Álbum indie feito pelo supergrupo mais necessário, não só pro universo alternativo, como também pro mainstream, que te provoca, te cativa e te devasta com tanta ternura que eu não chego nem perto de ser forte o suficiente pra pensar duas vezes sobre os convites que cada uma me faz. Sim, Julian, serei um satanista contigo. Sim, Phoebe, serei um anarquista junto de ti. E sim, Lucy, serei um niilista com você, como é o caso do The Record, do Boy Genius. Trio composto por três das mais aclamadas e interessantes cantoras e compositoras da década passada no cenário independente. E antes de decidir informar esse trabalho, não só eram já reconhecidas pela crítica, como também bastante amigas. Tanto que em 2018, um EPzinho de 20 minutos de indie rock lançado por uma gravadora independente, com esse nome irônico, pontapé inicial do trio, foi um dos projetos mais comentados do ano. Com cada uma desde então, não só ouvindo sempre Cadê o Álbum do Boy Genius, como também deslanchando a sua carreira solo a outros patamares, como a Bridgers em 2020, ou a Baker e a Dacos no ano seguinte, focadas no universo underground e tem review pra ambos os projetos no canal. Logo dado que suas carreiras de mercado musical são bem diferentes agora há cinco anos no futuro, contribuído pelo hype da espera desse registro, The Record é lançado, mesmo que escrito e produzido de forma independente apenas pelas três, por uma grande major label, a Interscope. E o que nos é entregue, bem, é um paraíso de harmonias e poesias intrincadas na amizade pura das três. É sobre aquele companheirismo que não só divide a mesma tatuagem de dente no braço, como também que sabe o maior podre, a maior vergonha sobre a sua camarada que tá ali do lado e você ama. E piadas internas são despejadas nas letras, como por exemplo, zoando o famoso cantor e poeta Leonard Cohen em sua crise de meia-idade no monastério budista escrevendo poesias tesudas. Mas o que elas representam como entidade é muito mais refrescante do que a pura amizade. Afinal, três mulheres queer formando uma banda de rock é a pura subversão da adoração ao herói masculino. E aqui elas espetam o ego masculino heteronormativo a cada oportunidade que elas puderem. Sempre com muita emoção e, surpreendentemente, dado suas carreiras solos, com muita energia e empolgação. Bastante conhecidas, principalmente a Phoebe, de maneira até preconceituosa, por fazerem músicas muito suaves, arrastadas e melancólicas. A junção das três cabeças aqui funciona como fogos de artifícios pra mim em alguns momentos. Isso se deve muito ao desejo da Julian Baker do grupo ter riffs foda no seu repertório. Uau! Três das melhores músicas de rock alternativo do ano estão aqui. São os anos 90 de novo. É a reencarnação do Pavement, quando você tá escutando o $20, Satanist e Anti-Curse. Isso sem falar de uma das melhores canções indie lançadas nos últimos anos. A épica, grandiosa, vibrante, beirando o pop radiofônico Not Strong Enough, Uau! Nessa última, tal qual em Satanist, as três têm tempo suficiente pra cantar e brilhar a sua maneira. Nessa divisão de tempo bem precisa e justa pra cada uma ficar no foco principal, um dos grandes pontos positivos e highlights do trabalho. Entretanto, também temos momentos que basicamente cada uma é dona de uma dada canção, como a Phoebe em Emily I'm Sorry ou a Lucy Dacos de forma estonteante em True Blue. Aliás, essas duas bem menos roqueiras mostrando a variedade sonora que este trabalho nos proporciona, mais voltadas ali pra um foco e de a ótima canção Cool About It. Infelizmente, porém, essas três aqui não desceram tão bem comigo, meio que fizeram a segunda parte do trabalho perder um pouco do fôlego. Porém, nada que atrapalhe no fim do dia o prazer que é ouvir essas musas da introspecção extravasando a autoconfiança numa unidade que é quase como se fossem os vingadores dos tristes, esquisitos e excêntricos. Resultando assim numa obra que não só faz jus aos seus respectivos trabalhos solo, como também vai muito além, mostrando ser inigualável o fruto da amizade de três mentes brilhantes. Dado que esse é um...